O UFG lança o livro Políticas Públicas em Goiás, Diagnóstico, Avaliações e Propostas. A obra foi desenvolvida em parceria com a Assembleia Legislativa. Dados da Secretaria de Segurança Pública de Goiás apontam que a violência em Goiânia faz novas vítimas a cada dia. De janeiro a setembro deste ano, 419 pessoas foram assassinadas na capital. Quase 4 mil veículos foram roubados e 1.890 furtados. A população está refém da bandidagem. A senhora tem medo de viver em Goiânia, de andar em Goiânia com a sua falta de segurança toda? Nossa, demais! Mas é muito medo mesmo. A bandidagem está solta. E aumentando cada vez mais. A segurança, ou melhor, a falta dela, é um dos temas do livro Políticas Públicas em Goiás, Diagnóstico, Avaliação e Propostas, projeto da Universidade Federal de Goiás em parceria com a Assembleia Legislativa. Os professores analisaram os trabalhos e os problemas enfrentados por nossos governantes. Caberá a eles analisar a pesquisa e estudar medidas para melhorar as gestões, seja no Executivo ou no Legislativo. Vamos agora utilizar essa parte propositiva para não só apresentar projetos, mas também apresentar ao próprio Poder Executivo Estadual informações que possam subsidiar ações que visam melhorar a situação do nosso Estado nesses temas. Os pesquisadores também fizeram o mapeamento das dificuldades enfrentadas no Estado, referentes à saúde, educação, economia, serviço social e funcionalismo público. O lançamento do livro foi acompanhado por estudantes, professores e representantes de governo. Foi um meio de aproximar a política com a comunidade acadêmica. O livro tem esse mérito, não só de apresentar um diagnóstico, uma avaliação, mas também um conjunto de proposições para as diversas áreas da gestão pública em Goiás. E assim ficou tudo lógico, mas também um 감atório. E aí O reabalho